O manifesto que começou no dia 30 de outubro trouxe transtorno ao transporte coletivo. Aqui no município de Juína também não é diferente. Conforme você pode observar, esse é o resultado do acúmulo de pessoas que não conseguiram viajar em função desse bloqueio, principalmente nas rodovias aqui de Mato Grosso. Na manhã dessa quinta-feira, uma luz no fim do túnel. Segundo informações, os transportes coletivos terão trafegabilidade em Mato Grosso. Falou que vai ver se libera hoje, que o carro está aí, mas não liberou ainda. Porque nós não viemos aqui para brincadeira, viemos para repetir. Viemos aqui para a doença séria da visão da mulher, mediquei a visão dela, mas o médico. E há cinco dias aqui, pagando comida cara, e sorte que tem um amigo aqui que levou nós para a casa dela, colheu lá, como se fosse família, senão ainda estava a mercer da sorte. Na base, até eu cheguei aqui segunda-feira, de domingo para segunda, ia para Joara, mas aí não teve ônibus. Fiquei aqui até hoje, a hoje parece que vai dar certo. E esse transtorno trouxe algum gasto excessivo para você, pagar hotel, alimentação? Rapaz, e muito transtorno. Não gastei muito porque tem um parente aqui, né? Aí levei minha mãe, que minha mãe estava deitada ali, acho que você chegou a ver ela esse dia, deitada no chão, e levei ela para a casa do meu primo e deixei ela lá. Ela está com o braço quebrado. Aí agora eu vou buscar ela para mim e ir para Joara. Volta tudo ao normal. Com relação ao transporte de ônibus, passageiros, volta toda à normalidade. As manifestações continuam, inclusive aqui em Juína, continua a manifestação, mas agora com o conceito, com o sentimento de trafegar os ônibus normalmente. Com esses cinco dias de paralisação dos carros, aumentou muito a fila de passageiros? Está tendo muita procura, o pessoal ligando, querendo saber a informação de vocês aqui? Com certeza, porque três dias parados sem poder viajar, o povo fica angustiado. E agora que houve essa liberação, então a gente até vai ter que se preparar um pouquinho para poder atender todo mundo. Algumas linhas, vocês vão ter que soltar carros além do normal ou vão ir gradativamente? Vão ver a necessidade. Se houver necessidade, a gente disponibiliza ônibus extras. Mas, por enquanto, os que tem, porque ficaram muitos horários sem sair, então os horários estão suprindo por enquanto. Mas se houver necessidade, a gente vai abrir carro para atender todo mundo.